Quem não gosta de descansar e passar o tempo à sombra de árvores? A gente vem sempre aqui, uma espécie de rotina. Elas ajudam a purificar o ar, embelezam a cidade e deixam o clima mais fresco e agradável. Mas para que a gente possa usufruir dessa maravilha da natureza, é necessário muito respeito e também cuidados desde o plantio. Com os olhos no futuro, essa turma resolveu plantar 200 mudas de árvores de 32 espécies típicas do cerrado. O plantio foi feito às margens do córrego do óleo, no setor oeste da cidade. É um parque linear, ele foi construído para a população, existia essa deficiência dessas mudas nativas aqui, foi feito esse plantio e a gente sabe da importância de uma árvore na natureza para sequestrar carbono. Então, além dessa importância aparente que vai ser feita nessa área, a questão de qualidade de vida também para a população desses bairros. A ação é parte das atividades da Semana do Meio Ambiente e tem o objetivo de chamar a atenção para a preservação da natureza. Que essas pessoas desfrutem disso, entendam que através desse plantio, que será feito agora, os seus filhos, os seus netos, desfrutarão disso. O meio ambiente tem que ser constantemente monitorado e tem que ser constantemente, existir a preocupação com ele, porque ele é o nosso meio de vida, é o nosso local que nós vivemos, então a conscientização e a ação, ela é muito importante. A comunidade participou do plantio. A árvore tem uma sombra boa também, que é muito importante porque traz ar, alegria. A árvore tem um lugar mais bonito, né? É, muito bonito. E não pode desmatar, é só plantar? É, só plantar. Não pode matar a natureza. Ajuda, né, o solo, o solo do nosso país. Então você já fez sua parte hoje, né? Para que as mudas se desenvolvam, o DEMAI vai ficar responsável pela irrigação. Cada planta recebe um cuidado diferente. O hiperroxo, por exemplo, pode chegar a 4 metros de altura em apenas 2 anos. Como o plantio não foi feito numa época adequada, por causa da Semana do Meio Ambiente, do evento em si, então está previsto fazer as irrigações aqui, para que nós estamos iniciando um período seco do ano na nossa região, mas com essa irrigação e com a colocação desse gel, nós teremos sucesso na recomposição feita aqui hoje. Aqui neste outro bosque, que fica no bairro Laranjeiras, dá para ver o resultado. Um ano depois de um plantio parecido, as mudas já estão grandinhas. Além de plantar, os moradores daqui se uniram e fizeram até a limpeza do espaço, que era usado como depósito de lixo. A gente foi ali e começou a plantar as mudas no meio do lixo. Quando a gente começou a plantar mudas, isso mais aquilo, logo reparamos que eles pararam de jogar lixo. A comunidade parou de jogar lixo na muda e eles respeitam. A proibição já ficou mais difícil para eles aceitar, entendeu? Aí o que acontece? Alguns acompanharam, alguns ajudaram, alguns vinham aqui e recuperaram um pedaço, entendeu? Na frente da sua casa e começaram a cuidar também. O bosque revitalizado encanta. Tem espécies das mais variadas, como mamacadela e pequi. A sombra das árvores é um ponto de encontro para um pé de prosa, um café e até uma partida de xadrez. Aqui não é só plantar, porque é só plantar, tem que aguar também. E aí quando você agua, tem um lixo e tem que retirar. E aí você come uma frutinha, conversa, faz uma mesa, traz um cachorro para passear. Isso que é importante. É só levantar cedinho e vir para cá. Vem para cá que você vai ver o que eu estou falando. Quando você chega aqui de manhã, você vê isso aqui cheio de pássaro, as flores abertas, entendeu? E abelhas, aquilo tudo contagia.